Tec de tecnologia? Mano, é tec de mapa tec no joguinho de clicar em bolas. O Zaza tinha falado dessa camisa já, mano, então, e ele... Meus pêsmes, né? Meus sentimentos. Morreu. Tô brincando, ele só sumiu mesmo. Nunca mais apareceu. Opa, alô! Opa! Carotaro, mutado na vó aqui, tá? Pelo que eu tô jogando. Tem um Tarkov, cara. Ah, pelo amor de Deus, né, mano? Alô? 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 É só eu que não tô escutando o Kalango? Mutei o Gerivaldo. O Gerivaldo, cara. Alô? Alô? Vixe, o ping tá 140... Ah, não, voltou. Nossa, eu acho que eu esqueci de pegar a arma do Kalango. Beleza, quem vai se fuder, na verdade, é vocês, que eu vou ficar esfaqueando vocês o tempo todo se esquecer da minha alma. Nossa, mano, nem fuder no que eu esqueci dessa merda. Então você vai tomar facadinha do Kalangão. A arma que levou um voo pra você fui eu. Então, ó, por favor, né? Eu tenho um pingo de humildade. Por favor, não me batem. Kalango, seguinte, toma aqui, ó. Vou dropar, Kalango. Toma aqui, toma aqui. Rápido, rápido, eu vou morrer. Dropei, 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 dropei. Muito foda. Tem esse carregador. Muito foda, Dudu. E vou, ó, dropar aí, ó. Bota no seu patch, esses dois tipos de munições. Caiu no infinito, Dudu. Caiu no infinito, Dudu. Foi sem querer, foi sem querer, mano. Você passou na minha frente. Meu Deus. Você passou na minha frente, Dudu. Já entra aqui. Não, é aqui, ó. Ué. Aqui, isso, velho. Não, tô aqui, pô. Vou abrir o card aqui. Nossa senhora, Kalango quase me matou, velho. Mano, você passou na minha... Tá faltando um aqui. Tá faltando um aqui, eu acho. Gente, onde vocês estão? Aqui, ó. O Kalango. Kalango, sai, sai, sai. Vem rápido, Kalango, vem rápido. Aqui, ó. É, mano. É porque a gente só não caça boys. Caralho, que barulhão, mano. Ó, ó. Aqui, embaixo. Aqui, em cima da cadeira. Nossa, olha em cima, pai. Olha o quê? Aí, ó. Só olhar tudo que tem aí. Magnete. Você pode achar aqui um ataque aqui dentro. Pera aí. Pera aí. Só porque você viu o meu clipe da Twitch, né? Só falar. Só achar na carga, né? Pera aí. 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 Pera aí vocês, lá. Ô, louco, mano. Não peguei nada, cara. Pera aí. Aqui, você aqui, ó. Igualzinho, na moral. Aonde? 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 Aqui no chão, aqui, ó. Ué, eu falei no chão aqui, né? Na sua resposta aqui, ó. É igual, na moral. Olha, dá um aspecto nele no jogo, na moral. Parece eu? Parece. Não é possível. Eu não sei porquê, mas pra mim parece. Se não parece, tudo pra mim parece. Pera aí. Pera aí. Não agressão. Pera aí. Vocês já acharam ventoinho aí, véi? Achei. Ventoinho de PC. Me dropa aí, eu tô precisando. Não, eu não. Vamos fazer uma troca. Você me dá uns itens aí, eu dropo pra você. Pelotei nada. Então, quando você pegar, você me dropa, eu dropo pra você a ventoinho. A cachorrada tá doida aqui pegando minhas coisas. Porra, acho que eu vcile olhado o gato, posso? Não, não vai agora não. Sei que cê não está vendo foto minha? Ai, que delícia. Pelo, eu tentei meu apelo. Melhor ouvir isso, ele viu que cê surdo. Bora, bora, bora. Bora. Onde você tá, ô? Tô aqui no Google, aqui, ó. Tô sendo homem rei dos loots aqui, calma. Dinheiro? Tem nada no gato. Tem nada no gato. Já vou sair, tá? Vem aqui, ó. Vem aqui dentro aqui, ó. Vem aqui dentro aqui, ó. Vem aqui dentro aqui, ó. Todo mundo, todo mundo. Formação, formação, rapaziada. Espera aí. Já lootou aqui? Eu falei aqui dentro, foi todo mundo errado. Vamos entrar aqui também. Ô, dá pra apertar nesse microfone aqui. Que que é que acontece? Não, quem que é esse aqui? Quem que é esse aqui? Sou eu, sou eu. Eu falei aqui dentro, foi todo mundo errado. Eu tô meio um susto a última vez, tá? Coração parou. Você não acredita o que eu achei nesse PC, calma? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha essa mágica. Achei tudo no PC, ó. Caralho. E é pra pegar? Não é possível que tava dentro do PC essa porra. Chaleira dentro do PC, tá me tirando, irmão. Tava dentro do PC, calma. A chaleira? O cara é fumador. O cara é fumador de vape. Ué. Sabia não, Candangão? Eu casguei aqui, velho. Tem que ir aonde, o... Oriel? Lá no lado do Black. Vamos todo mundo. Lá em formação... Formação, formação. Formação, formação. Formação. Formação aqui, faz a formação aqui geral. Vem cá, vem cá. É o primeiro. Vou ser segundo, vou ser terceiro, vou ser quarto. Bora. Bora. Formação. Vamos dar um tiro na perna no Zulu. Olha quantos caras aqui, velho? Muitos. Ó, guti. Ai, 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 ai. O cara me empurrou, velho. Caraca. É uma tropa luteando, né, mano? Não é tão, é tão vítima. Eu não sei onde é que lutia. Lutei todo. Especei embaixo da mesa. Especei embaixo das mesas. Especei embaixo das mesas aí, dá pra lutear. LED X, é bom esse bagulho? É ruim. Quem tá do outro lado lá? Você tá zoando, né, calão? Você acha o lag? É mesmo? Que susto da porra, não. Tá lá do outro lado. Ô, calando. Foi. É bom olhar de prateleiras aqui também. A Veritas e o 2GPK vai dentro da Top Docks, mano. Quem? Veritas. Ó, ó. Eu não tenho espaço. O primeiro que chegar aqui em mim, ó, ganha lute raro, ó. É corrida 2 aqui, ó. Onde você tá? Dropei. Tá na sala do lado. Dropei os lute raros aqui, ó. Tira essas chaves aí, mano. Que? Primeiro que vem aqui, ó. Tem que ter o rei das corridas, ó. Na lanterna. Não, mas aí não vale, pô. Ah, mas aí é aquilo, né, mano? Aqui, cheguei, cheguei, cheguei. Não, vou dropar pra isso, vou dropar. É, seja humilde, você tem 80 mil. É ali, do outro lado ali, ó. Vou dropar. Ó. Ah, olha lá. A mulher. Falou de São Paulo. Ah, mano, nem para, velho. Não acredito, velho. Só sobrou eu e caramba. Tem um cara aí embaixo duro, rapaziada. Embaixo de vocês, aí. Embaixo da gente? Embaixo de vocês. Só tem eu e o panda? Na direita ali, né? Só tem eu e o panda? Não, não. Calma aí. Você e o Dudu. Ele é muito bom, não. Ele só me matou porque ele tava parado na moita. Olha a minha live aqui, ô. Deixa eu ver. Ele tá aqui? Ele correu pra porta lá, ó. Olha lá. Porta direita ali. Sou eu aqui na porta, hein. Sou eu. Fala com o Dudes. Meu Ludes, vocês podem dar pra alguém que tá... Embaixo de mim. Eu tô embaixo aqui, cuidado. Tem um homem. Embaixo de mim tem um homem, certo? Sou eu aqui, hein. Achei que era vocês, véi. Por isso que eu não matei esse cara, véi. Ah, eu tô vendo ele. Ele subiu. Ele subiu pra onde? Que eu tenho que marcha. Pô. Ah, morri. Tô correndo lá. É dois, véi. É dois, mano. Dois idiotas, mano. Ah, eles passaram essa porta azul aqui. Por que você não veio comigo? Sim, véi. Tá na esquerda. Calango tem uma mini loot aí. Era só a gente sair e entender, mano. O importante era deixar o homem rico aí. É meu morto. Não, não, não. Eu quero ir pro combate. Quero vingar meus amigos. Ele tá na direita. Ele tá na direita. Esquerda plantada. Igual o idiota, mano. Calango. Esquerda, esquerda, esquerda. Esquerda da tenda. Esquerda da tenda. Esquerda? Mais esquerda, Ponder. Mais esquerda. No canto da esquerda aí. No canto da esquerda. Coloca uma mochila pra trocar tiro, Calango. E tem um aí... Vai, vai, Ponder. Cala ele lá. Olha como esse cara joga, véi. Nossa, muito duro, véi. Deu merda. Ah, tem outro na escada. Vai tomar no cu esse jogo do caralho. Nem fodendo. Tinha um cara na escada? Tinha. Tinha. Nossa, mano. Olha esses jogadores. Vamos tomar barca. É seu jeito. Desinstalando Tarkov aqui. é os homens pedra que matou a gente me desculpa foi o Yahoo não foi fazer eu tentei fazer o meu melhor mas você só perdi dinheiro também perdi dinheiro com essa galera você entrou com seis e quinhentos seis milhões e quinhentos que você tá com sete milhões a vida não é só feita de morango né calma mas poderia né poderia o é foda né não 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 tá bom tá bom tá bom tá bom é vagabundo cara de pau eu consigo comprar esse trem aqui deixa eu ver quanto que custa um bagulhinho desse aqui cento e quarenta milhões de reais o que sem a placa velho vou comprar o kirazza e colocar a placa 4 é bota isso mano já tá ó rapaziada aquele cara ali que matou a o que é o amor de Deus ainda mas quanto cara não jogo dele mas é velho eu tenho uma termal quem quer uma termal o Dudu a lei fica uma termal é aquela termal é que é de merda qual é pequena é o calameu oi que você tem de quase para fazer calameu já ver já ver já ver o que é o que eu não não quero nada não mentira não quero não não quero não não quero não não quero não eu tenho fazer aqui de entregar dog tag de bear e eu tenho várias eu entrego é missão diária nada a ver né que que ela tinha não não compensa não compensa não dois cá só não não entrei não é tudo na verdade eu vou usar essa termal aqui do demorou demorou é melhor nessa arma aqui ainda no mcx quem que me vende kirazza o ragman né é é o regno mas você pode comprar um negócio lá também comprei o ragman tá leve o vinte ainda que eu não tô olha aí ó que coisa mais bela mas qual que é a placa que eu compro é exatamente essa calando não não é essa aqui não monoclet monoclet não tem aqui oi oi se eu te pedir um minuto de beatbox por favor é isso aqui dá uma relogada não vou comprar esse aqui hein se der errado tá embaixo da que bar me inscrição o calando calma aí não aqui ó tá funcionando não 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 é é que a monoclete o calango ela é levinha tá ligado agora vai essa aqui mesmo não vai essa irmão só não sei cadê a outra que eu comprei o importante é se proteger o calão é pacamosim e muita luta e muita fé na verdade né pacamosim e muita fé qual que é que você falou que é o trem menino marcos é monoclete não tem aqui escrito tá tem sim tem sim ela parece level 3 mas ela é 4 não é felipe é rafael ah tá aí é fome nossa nota cara eu falo marcos felipe cara não tem problema você tava me chamando de magério roger gerivaldo 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 é fono o calango tô bonzinho com você hoje candangão vou levar um colete curaldi para você tu fez o cara monta aí é foda não não é só para tirar aqui é só para tirar aqui não vai se foder agora eu vou comer ninguém gosta de mim calango não gosta tudo não mano agora eu quero que eu já comprei o meu entendeu quando eu tiver sem nenhum você me fala que você vai ser bonzinho agora não dá vamos fazer o rei das missões agora é uma missão agora todo mundo vê um mapa para fazer missão aí sem ser street não é para o capo não vai tirar ver as missões do calango mano calango provavelmente deve ter missão na só um minuto molecadinha só um minutinho aí viu molecadinha vai dar para jogar mais uma ai é foda só mais uma nossa para fazer a missão da velha vagarunda só falta um multivitamínicos que que você tá doente hoje eu não posso jogar muito não velho tem que estudar olha olhou é foda cê tá estudando ainda não terminou a escola não sábado sábado tem prova galera fazendo custec ah tá custec de segurança do trabalho é exatamente caraca tu sabe hein é nossa falta dois pmc a mais de 100 ui que delícia tô quase fazendo essa missão de cachorro mas não sei qual bala comprar eu tô pronto comprar essa aqui é quase mil ponto na bala e é foda qual bala que você comprou por quase mil conto não sei em 1855 é foda não tá achando que é fácil a vida do filho da puta porque senão eu não pedi eu levava para você agora que você fala então dois rublos nessa munição é que eu tenho meu orgulho calma filha da puta eu tenho meu deus olha o colete que ele tá indo de polícia velho eu sei que falou para usar esse colete tá falando de mim ele tá falando de mim a perfeita mas é porque ele tá com plate 5 eu botei plate 5 eu não vou de capacete não vou de capacete não quero que se eu foda tô brincando vou sim bota uma boina e um cf uma boina a bruna eu tenho que ir lá fazer meu negócio velho eu tenho que ir lá fazer meu cheiquinho vocês esperam um pouquinho deixa para fazer não não fiz porque eu não pude passar ali na sala que a namorada tava gravando o bagulho oi deixa para fazer amanhã esse shake deixa eu ver minhas missão aqui filha da puta ó eu tenho cinco missão na streets duas missões na interchange duas missões na reserva no cinco missões na hardline sabe qual que é uma boa missão da gente fazer com ele custos eu tenho quatro a gente pode ter change mano aproveita isso para ir na interchange para ele visitar as lojas exatamente eu aproveito e caça o quilo tá ligado eu que vou matar o quilo não eu que vou matar não eu eu procurei então vai lá eu preciso mijar eu preciso mijar eu vou lá fazer meu bagulho eu não vou fazer essa missão do que eu agora não vou lá fazer meu bagulho quero que vocês se foda o cara arrancou o meu bagulho bagar ele levou embora não é possível ele fez ele fez mano quem que tira a plate de bagarli é por isso que toda vez que eu ando hoje em dia eu ando assim já ando com medo ou talvez ele só tirou e depois vai voltar ou talvez ele só voltou e depois tirou o que deu pra mim eu não sei do que que eu jogo mano e aí ó escuta 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 calango saiu agora é sério agora é sério calango saiu vamos falar nada mó tempão ele vai ficar lá meu deus que que tá acontecendo e vai ficar quieto não pode falar bota até o total que aí para não falar ser por certo e rapaziada do chat não avise por favor mano você avisa tudo mano por favor rapaziada não quem é quem não vai avisar digita dois ninguém vai avisar é bota para os total que geral aí é vinte brabo ia ser se o chat fingisse que congelou também fingir que ninguém não tem coragem não não tem não tem não tem se o chat congelar durante um minuto eu dou uma gemida para o chat ai que delicia ai eu não sei que arma que eu jogo cara ai deixa eu ver no hideout aqui que eu ia ver vai 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 você edu ai quando nós viu o calango entrando na porta nós ativou o modo sério mano eu tô na live dele aqui mas é para fingir que não tem ninguém eu não entendo é não fica quieto só só fica quieto não é para falar nada problema é que ele chega o Dudu Dudu vai calango é não não tô quieto tô quieto fica quieto fica quieto e aí e aí e aí e aí e aí Melhor, melhor, geral, só manda F Só F no chat, ele vai achar que a live caiu É isso, nossa, nós vamos ser o rei dos tornamentos, rapaziada Só F Não, não, vai que ele reiniciei essa porra Não, não, não Vai que isso, ele é sonso Se ele falar que vai reiniciar, nós desmulta Não Não, ele não vai reiniciar Hoje a live dele caiu? Só F, só F no chat Hoje a live dele caiu, não caiu? Eu acho que hoje a live caiu Porque Teve uma hora que eu entrei e tava, sei lá, 3 minutos, 4 minutos Pior que vai ser minha última essa, hein E aí 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 Falta dois caras Véi Pra eu matar Enquanto ele não vota eu vou cantando Bom, chim, bom, chim, bom, bom, bom Coça o cu Bom, chim, bom, chim, bom, bom Coça o cu Coça o cu Voltei, fila da puta Bora, candangão, porra Pode, bora Para 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 Qual mapa, qual mapa, galera Não interchange, burro Interchange, beleza Pô, tem que matar muito o Skever, irmão 25 eu tenho que matar Se vocês puderem deixar pra mim Dudu Caiu a live? Eu vou te bater, Dudu Alô 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 Caiu Alô Caiu a live Nem fudendo Alô Ô, pera aí Dudu, não puxa não Caiu Caiu a live Alô Calma, calma, calma Ah, mano Eu falei com ele Sem querer, velho Pelo amor de Deus Nem era pra eu falar com ele Nem era pra eu falar com você Eu sou muito bobo Pô, a gente vai de noite ou de dia? O que que você falou? De dia, burro Foi instinto, cara Foi instinto Dudu, ele acaba, Dudu, ele acaba Foi instinto, velho Rapaz, geral, manda assim Trosley Olha aqui, ô calango De dia ou de noite? De dia ou de noite, galera? Dudu, você é um amigo de verdade, mano Ah, mano, eu sou burro pra carai Você não é burro, meu Ah, mano Não, velho Trosley é muito cringe Calango é muito besta, velho Seu cu Olha o respeito aí, mano Que na calma, por favor Minha mãe tá escutando a live aí Foi mal, mãe? Vai, filha da puta Cadê o panda? Cadê o... Desculpa, desculpa Eu tô pegando uma mochila Calma aí Essa vai ser minha última, tá? Não, não, não Penúltima, Dudu Calma, então tem que ser rápido Não posso demorar Posso demorar um pouquinho aqui, rapidinho? Não Dudu, você sabe como é que resolve A prova sua, irmão? Ah Cola Cola, se foda Quase, é Quem dera, Calango, se pudesse colar Mas poder não pode mesmo Aí você vai sem poder Eu não sei nem colar mesmo Quem saiu no último paredão? Nem sei Calma aí, foi Yasmin Não, foi Michel Não, o Michel foi no outro Ah, Yasmin É a cara que brigou com o... Com o... Com o... O David? O... Hã? É, né? E quem que tá certo nesse bagulho, o Davi? Ah, o Davi Não é David, é Davi Quem que jogou... Quem jogou a roupa do... Do menino na água lá Foi essa Yasmin aí É que eu não vejo isso aí Quem que tá certo nessa história, Dudu? Fala pra mim O quê? É o Boninho Boninho é culpa do Boninho isso aí O cara jogou a roupa do rapaz na... Na piscina Foi merecido ou não? É culpa... É culpa deles lá, tá ligado, Calão? Do pessoal lá da Globo Certo Perfeito, certo É, mano Não tem jeito não, velho Mas a verdade é que o Boninho Ele manipula o jogo Tipo, ele é o dono do jogo Ele é como se fosse mexer um tabuleiro Ele fala pra pessoa o que faz ele, tá ligado? E o jogo já tá ganho mesmo Todo mundo sabe Quem vai ganhar o BBB é o Davi Então o pessoal lá tem que fazer merda mesmo Que fica mais emocionante o BBB E a Julieta, saiu já? Já saiu, Calão Já tá em casa Já tá com... Fazendo pulo Pode ficar tranquilo Já tá com os gatinhos dela Já tá A Julieta é desse do BBB? É, uai A Madu Gavassi até saiu também, porra Caraca Eu achava que era motripão Você não viu não, cara? A... A... A Bruna Marquezine falando? Ela tá no próximo BBB, porra A Bruna Marquezine É? A Madu Gavassi? Não, a Bruna Marquezine Não, a Bruna Marquezine Tava no próximo BBB O que a gente fazia antigamente? Que ela era famosa Ela não foi o mais tempo do BBB Já, uai Ela é do time do Prior, véi Exatamente Então Exatamente É isso Você assistiu esse BBB, Calão? Eu assisti esse BBB É... Ô, e deixa eu te falar Vocês assistiram o BBB do Alemão? Não Nossa, o BBB do Alemão Foi um dos melhores, cara Eu acho que foi em 2009, eu acho Puta BBB Tudo, você é fã de verdade, hein Mano, os BBB antigos São os mais foda, véi Hoje em dia é tudo Tchacu pra caralho É porque antes podia bater, né Podia afogar na privada Opa, desculpa Calma aí Um minuto de silêncio A Fonça tá dormindo, beleza? Opa, foi mal Desculpa Vai desculpa aí Olha, a Fonça Olha lá, ela tá toda esticada Pior BBB Mano, eu acho que vocês estão mentindo, véi Tá, olha Os caras lá do chat, lá do canal do lado Falando que vocês estão mentindo, véi Não, tá, não Eu vou dar TK na cara Vou pesquisar, véi Ah, a Fonça tá dormindo, irmão Fala baixo Pior BBB É ex-BBB Meu Deus Minha mãe tá falando que o nome da... Ela é Ema Ema Fonça Que nome feio Ema Ema O sobrenome é Afonça Afonça tá dormindo, Dudu Deixa a Fonça dormir Tá quieto Notícias de última hora Ariel News Ex-BBB Felipe Pior É condenado a seis anos de prisão Motivo, não vou falar na live Mas é um motivo muito É muito super perigo, véi Na moral Mentira Ele foi condenado Pelo... 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 Pelo Naval, então? Foi condenado pelo Naval O Naval, ele fala com peixes, né? Diferente Eu nem saio de nada Mano, é tanta treta aí nesse... Mano, eu nem sei... Nem sabia que ele tinha sido condenado É muito famoso hoje em dia sendo preso, véi Eu nem fico sabendo É só quando eu falo deles Aí a pessoa não fala dele não Porque ele fez tal merda Aí eu fico quieto Eu sabia... Eu sabia que tava rolando uma bafafá Mas não sabia que tinha ido pra frente dele da prisão Bora, bora 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 Pega Peguei uma placa de vídeo Nem fuder, não Não Quem que eu tô seguindo aqui? Não, mas eu só tô correndo aleatoriamente Ah, velho Aí é foda, mano A gente vai subir lá no shopping, né? Vamos lá Paredes aqui, Dudu Paredes aqui Dá vai, dá vai, dá vai Eu sei que coça Olha o outro Olha o outro Olha o outro O cara ali, o cara ali, o cara ali Mano, eu vou ativar o homem vivamente Dudu, qual que é a sua colete? É um branco A placa, qual que é a placa? É a colete 7 Vou dar um tiro pra ver se aguenta a minha bala Pode não, candangão O bote tá aí, o bote tá aí, rapaziada O bote tá aí Sério mesmo? Ah, o Kila tá aí Vamos matar o Kila Cadê, cadê? Alguém tem uma arma que mata com um tiro? Eu Tem mesmo? Eu tenho uma bazuca aqui Bora lá, bora lá Eu preciso matar ele, velho Mano, já pensou se tivesse bazuca no Tarfone? Tem, eu tô com ela aqui Mano, eu preciso matar ele Bora, bora lá nele, velho Eu preciso matar o Kila Bora 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 Eu vou matar primeiro, Dudu, você tá fudido Deixa eu só dar um clean aqui pra mim morrer primeiro Tem nada ali pro meu time, vem Formação, formação 4 Formação 4 Porra, mano, eu preciso matar ele, velho Ô, Kila, você tem missão? Tenho, tenho Eu já tenho um carro dele Tá lá na ideia Mas aqui é a ideia É... Na Oli, na Oli Opa, olha lá Joga o granado ali, joga o granado ali Não, é ele não, não é ele não Ele não nasce aqui não Deixa eu matar o Skev Ele tá acertando com alguém aí, mano, o Skev Meu Deus do céu Não sei cadê Matei um cara, matei um player Deixa eu matar o Skev, velho Deixa o Kalango matar o Skev, galera Alô Opa Aqui, Kalango Quer trocar de colete com ele? Rigue, vem cá, vem cá Não, eu quero matar o Skev, fila da puta Dudu, o que você matou não é pleno, Dudu É sim, acabei de ver aqui, Toma Ah tá, foi mal então Tava desmerecendo aqui, a gente não quer o Skev Aí é foda Aí, ó Pega o colete Rigue dele aqui, Kalango Gente, quer ir tão o Skev aí Bride, me desceu, cara Odeio vocês, mano Que isso, cara Caraca, Kalango, achei um presentato pra você, velho Ah, eu quero matar o Skev, mano Pô, mas você não quer um presente, velho É Caraca, eu achei dois presentes pra você, vem cá Cadê você? O que? Você é esse aqui? Sou eu Primeiro, vou tirar o primeiro presente, que é esse Bota uma reação, é só pra mim saber Muito foda Essa munição não, essa munição não Essa dele não, essa é ruim, essa é ruim Peguei a brobra Agora, ó Não vem Ó, eu tô aqui nos PC, tá? Eu já tenho um desse Isso de quanto? Um? Dudu Não, era pra você usar mesmo Oi Pode gerir meu nome, por favor Ai, que delícia E esse item aí? Quem tá aqui? Quem tá aqui? Aí não, ainda ninguém Eu tô indo pra aí Ah, é Skev, Kalango, vem aqui James, tem Skev aqui Eu não sei onde você tá, Dudu Mata onde o cego tá aqui, mano? O que é que eu tô matando? É de Skev, Kalango Matei Caraca, eu fui o rei do Matrix aqui, mano Ó, tem cara aqui dentro Não, sou eu, sou eu, sou eu Que isso? Porra, mano Não sei se... Eu não tô conseguindo me... Eu não tô conseguindo me geolocalizar nessa confusão Mano, eu não gostei de geografia O que é isso? Bora correr lá pra ideia? Bora, bora Nós já tá no ideia, bicho burro Ele é burro, ele é estudado É bem que o Ori só fez até a quarta série, velho Caraca, aí É a hora de me humilhar, mano? Bora, 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 bora Ô, Dudu, pode pedir o favor? Ahn Faz o meme, por favor Não, não Mano, tem um meme que tá querendo muito Tá querendo muito, Dudu Tem vídeo lá na frente Tem vídeo lá na frente Tem vídeo lá na frente, Klan Tem play, não é Skev, é Skev Eu faço e você geme Meu Deus O chate do Kalango também quer Acho que tá o meme, Dudu Não, não Você geme então Você tá falando de onde a gente veio, né? Se você fizer o nome, eu gemo Calma aí, calma aí Não, é play É play ali, Dudu Aonde? Aqui, ó Ali na direção do parquinho É a brincadeira do parquinho Atrás da brincadeira do parquinho ali Ah, é o Skev falou ali Foi mal, rapaz Vem aqui, mata aqui, Kalango Não sei cadê Não tô fazendo meu trabalho certo hoje Vai, Dudu Oxe, olha aí, ó Aqui, aqui, aqui Aonde? Não vou ir fodendo Aonde? Isso é aquilo, velho? Não, não é, não é, não é Aí é foda Eu tô tomando das costas Sei lá da onde, mano Tem laser aqui, meu bem Eu não tô entendendo nada, velho Bora, bora Onde vocês estão, velho? Mano, vamos jogar junto Vamos se juntar Tô perdido, mano Eu não tô entendendo nada Não sei quem é amigo Quem não é nessa porra Nessa bocheta desse jogo Aqui, cara Ó, tem Skev ali na frente, Kalango Mata ali, pô Ah, o Kalango lá na frente? Sou eu, matei Eu não tô perdido pra caralho Matei aqui, caralho Bora, bora então Kalango, bora puxa a frente Ah, vai onde você quer, Kalango Bora Tomar no... Ô, vamos jogar pra direita aqui Porque aí a gente faz missão de visitar o Kalango Bora, bora Embaixo mesmo? Kalango, Kalango Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Galera, eu vi play aqui no segundo andar, tá? Pega essa aí, ó Pega essa aí, ó Ô, velho, tem play aqui no segundo andar, mano Desce aí Desce aí, desce aí Agora a mira Vira com ela pra você ver Muito foda Ficou azul Bugou É só você dar um azul Tem play aqui em cima, galera Veste aí, cachorro A gente vai fazer a missão de Kalango Nossa, eu odeio que a irmã, mano Tá aqui em cima, literalmente Aqui em cima tá o play Vem cá, vem cá, vem cá Ó, ele... Vamo pra... Ele vai descer, calma Ele vai descer Ele vai descer Você ouviu o kill ali? Não Tô vendo É o kill, não é? Que que é? Tá carregando Que que foi aquilo ali, Kalango? É... O vermelho... O bagulho tá vermelho ali, velho Ali em cima Acho que é o kill mesmo ali, tá? Não, não, não É player Acho que vocês mataram esse cara, velho Não, eu vi ele recarregando Não, eu vi ele recarregando Ali ainda Ai... Aonde? Você morreu? Tá no cantinho, tá no cantinho Só de supressão Só de supressão É tiro de supressão isso Eu não sei nem se tá varando o bagulho Eu acho que eu matei Tá, tá Tá varando, tá varando Não, não é possível que eu não matei desse jeito Eu acho que eu matei, velho Vem cá, vem 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 Nossa, mano Essa thermal aí Vocês vão deixar o play aqui, velho? Não, Dudu, tô com você, irmão Tá ligado? Alô? Você tá comigo? Eu tô aqui sozinho, né? Não, eu tô com você É você falando? Mano, alguém tem bala de M4? Não tem Não, não tem Aí é foda Tá ligado Calão, corre aqui rapidão Aonde, mano? Não sei quem é você É nóis aqui É nóis aqui Dudu Eu vou me sacrificar pelo time Eu vou subir e você mata ele, velho Calma aí, deixa eu só tacar a granada Eu tô me sacrificando já Que isso? Esse homem me sacrifica Que isso? Meu Deus, eu me sacrifiquei primeiro Ah, velho Se eu tenho que ficar 5 minutos imitando Mas não é bom, meu nome Caralho, é foda Demais Eu tava ali na Claude Beleza Calma aí, galera Matei, não matei, não matei não, Dudu Tá duro, ele tá duro ali Matou, caralho Ah, matei ele sim Foi mal, rapaziada Caralho, o cara demorou demais pra morrer, meu amigo Aí é foda demais, velho Caralho, a massa demais, velho Nossa, isso é difícil agora de escutar Caralho, meu amigo Aí é foda demais, velho Beleza Mano, eu tenho um sonho de conhecer ele Botafé, mano Caralho, esse eu tô com o famoso, né Calma, mano Eu tô ouvindo Quem tá ali na frente, meu amigo Eu vou pegar essa mochilinha dele, tá ligado? E o Ariel, são famosos também Eu não sei quem tá ali na frente, é demais Morri, morri, morri Caralho morreu Caralho morreu? Uhum Tá vendo, vocês são filha da puta Eu não sei nunca onde vocês estão Eu não sei nunca onde vocês estão, caralho Quanta hora tá num lugar A hora que eu vou ver Eu tava achando que era 6-2 Bando de corno do caralho Olha a minha live aí, caralho Você morreu aqui embaixo, né Morri pro Malhado Malhado 10, mano Por que não se joga em 4? Tô deitado aqui E nem 3, né Nunca mais quero jogar Mutei vocês, mano Mutei vocês Mutei vocês Se limpa aí, Nava Na moral, você não tá nem na play Tô calando o morto aqui, ó Cuidado que ele tá lá na frente Tá lá, meu ventilador quebrou Matou, matou Ariel matou, Ariel matou Não Caralho Ele tá ali na frente Beleza Sai um pouquinho do personagem Porque eu dei uma tiltada de leve, meu amigo Aí é foda demais, aí Furiospia Valeu pelos 23 meses É mais demais, aí Acedia Valeu pelos 4 meses Felipe Teixeira valeu pelos 9 Tamo junto, meu amigo Esquerda, Panda Esquerda, Panda Esquerda Na parede azul, Panda Vai tomar no cu de vocês, aí Beleza Na parede da direita, azul Eu vi um cara deitado aqui Eu matei Ele vai tiltar contigo, tá? Ele tá tiltando a 2 Calma aí, ô Naval Caralho, véi Galera Sem brigar aqui, meu amigo Não, morreu pra esquerda, velho Panda, sobe aqui, véi Sobe aqui no segundo andar Mano, eu vou me dar tempo, velho Galera, vamo até a... O clima é legal aqui, meu amigo Tá vendo? Esquerda, foda O cara não fala Ele não reclama Mas ele tá... Pô Vai, mano Vamo parar de falar então, meu amigo Tô falando demais aí As imitações são tão caras Pra não ficar imitando o tempo todo, né, meu amigo? Porque senão eu vou ficar aqui 6 meses Vou começar a live E vou ficar 3 horas só imitando, meu amigo Tem que ser caro mesmo E olha só que... Eu imito até demais, hein? Eu deixo aí o valor bem alto aí Mas mesmo assim o povo compra, meu amigo Compra demais, hein? Não subestime o tanto de ponto que o povo tem, meu amigo Manda eu tomar no cu com a voz do Manuel Não vou mandar não, meu amigo Porque o Manuel não fala um bagulho desse Nem foderam, meu amigo O Manuel Gomes não fala palavrão Beleza Beleza Verdade, Calangão Você tá certo Tamo junto Beleza, meu amigo Manuel também não fala bagulho Não fala bagulho Não fala bagulho Não fala bagulho E nem fudendo que eu falo palavrão também Não fala... Eu falo só coisa de Deus, hein? Deus é demais, hein? Então é o meu desenho que eu fiz hoje, meu amigo Os caras do Bob Esponja Tô orado demais, hein? Merda Que merda Ficou uma merda Eu sei que coça Coça, coça Eu sei que coça Olha meu caderno com Stanley na primeira página, meu amigo É bom demais, hein? Pelo amor de Deus que ele tem, velho E aí? Ficaram vivos aí, meu amigo? Opa, tudo bom? Tô morto demais Eu morri aqui, velho Morreu mesmo, meu amigo Fica no último, Macalão Você morreu mesmo, meu amigo Morri essa porra Pô, Interchange Volta... Começa que horas? De Skev? Volta aqui Pô, Dudu Acho que já tá perto do tempo de puxar aqui já, mano Será? É 28 minutos? Ah, não são muitas, não, meu amigo Eu não sei dizer todas, não Vou trocar agora Calango, eu sou multi sotaque Bota fé Meu amigo, faz sotaque aí do americano então, meu amigo Não, calma Calma Caraca, como você consegue fazer esse sotaque, calando? Pode ser? Eu quero é, meu amigo Como? Pode ser o primeiro sulista? Primeiro sulista, vai, meu amigo É... Vai, meu Sabe que é nóis, né, pai? Não tem jeito É os guris aqui nos dá Mutei você, maluco Mutei você demais Ninguém aguenta Mutei o Ariel, meu amigo Calma, calma, calma Calma, calma Agora eu vou fazer o Paulista Pode ser? Fez o favor Se eu falar pra vocês que eu acho que tem outro PMC aqui, vocês acreditam? Acredito demais, hein Faz aí o sotaque do... Do Paulista, meu amigo Vai lá Certo, certo, rapaziada Da live do Calango Fortemente é nóis, rapaziada Tamo junto Diretamente de Sampa Agora o Carioca, né Que é da onde eu nasci Tamo junto, rapaziada Da live do Calango E agora o da Bahia Rapaziadinha da live do Calango aí Tamo todo mundo junto Muito obrigado aí pela... Por assistir Exatamente É isso que eu tô te dizendo Você vai assistir aqui Eu tô só te agradecendo todo dia Vuh, véi Muito obrigado Nunca mais você faz isso, beleza, meu amigo? Eu te pago no Pix Muito dinheiro Pra você nunca mais fazer isso Caralho, Ariel... Ariel rachou de rir, mano Com o meu GPS Com o voz de baiano, viado Olá, meu amigo Beleza? Mandou o áudio do GPS Vai lá do baiano, véi Vou mandar o áudio pro Dudu O GPS falando isso Gente, tô perdido demais, zee Eu não sei pra onde eu vou Gente, porque acaba 5 minutos Mano, eu tô aguentando demais, zee Tô perdido demais aqui, meu amigo Tá aqui 4... Acabou, Manoel? Graças a Deus, mano É... Voltei Dudu, não foi só a última não, maluco Eu tô tomando tiro? Alô? 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 E sempre que eu fui do Dudu, velho? Tá chegando, Dudu, morreu Caracas que żebyl Porra, velho Eu não sei jogar esse mapa, maluco Onde é que eu tô, porra? Dudu Porra, morrendo aí aqui dentro Dudu vai jogar mais uma, mano Se ele não jogar, vou... 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 vou bloquear ele O que? É você mesmo, vagabundo. Vou bloquear você, irmão. Fala de novo. Vou bloquear você. Calma aí. Fala de novo. Vou bloquear você. Por quê? Porque você vai jogar mais uma com nós. Vai ter que ser a última. Peraí que eu tô de escape. Cocei meu cu. Cara, o Dudu caiu do top 3 amigo por 58. Pô, Naval. Você fica falando em momentos necessários, velho. Você tem o seu preferido. Você tem o seu preferido. Não sou assim, mano. Não sou assim. O cara falando igual o Manuel Gomes aí, tu não falou nada. Pô, louco. Não, mas é porque o Manuel Gomes é necessário. Eu no meio da treta, velho. Eu morri por causa que falação, velho. Mentira, já tava quieto. Foi mal, Dudu. Foi mal. Perdi a linha mesmo. Não, quando o Naval tá jogando, não pode falar um A. Isso que é foda. Eu falo. Quer dizer, eu falo na minha gameplay, né? Por isso que eu morro. Eu crio uma rebelião contra o Naval e depois a gente, tipo, fala, pô, Naval, você aqui é super incrível. Vou ver o clipe aqui já, ô, Relis. Vamos ver. O Calango. Fala, burro. Pô, não, mano. Deixa eu levar a arma do cara, em vez de levar a sua. A minha você pode dropar, tá bom? Pô, mas a minha... Ah, não, mas a minha tá no seguro. Banda, vê os minutos aí, mano. Vê os minutos. Vê os minutos na partida. Mano, eu queria muito pegar esse trem aqui. Melhor... Ah, mas eu vou ter menos slot de bagulho. Ah, foda-se. Porque isso aqui, esse colete que dá pra usar, ó. Então é melhor eu pegar ele. Eu tô aqui, onde o Kilo nasce? Mais dia? Se resgatar o Manuel e o espanhol ao mesmo tempo, o Manuel falando espanhol? Não, mano, eu não consigo. Meu cérebro não funciona. Ou eu concentro no Manuel, ou eu concentro no espanhol. Os dois não andam juntos. Alô? Tô sem óculos, velho. Bota o óculos, Dudu. Importante, o seu vista vai ficar com ele por causa da tela. Eu tô indo aí, panda. Tem alguém aqui. Só eu, pronto. Eu acho que sou eu. Cuidado. Você não morreu, Dudu? Mas eu entendi e escrevi na mesma. É, nem fudendo. É mesmo? Calma aí que eu vou pegar meu óculos, velho. Tô vendo nada. Eu tô vendo alguém andando. É nada ainda. Cara, deixa eu ver na live do Dudu onde é que ele tá, senão vai dar ruim. Legal, Dudu fechou a live. Eu sei que eu tô. Dudu, aonde você tá? Você falou? Não. Como é que você ensina? Eu acho que eu tô... Não. Você já ganha seu uso pra alguma coisa? Não sei nem seu uso pra alguma coisa. Dudu, garalho. Onde que eu tô indo? Ó, Dudu. Vamos sincronizar na live real. Ó, Dudu. Cara, eu não... Eu não sei onde que eu tô direito, velho. Ó, Dudu, você vai dormir? Quê? Você vai dormir? Vou estudar. Ó, meu Deus. Ah, tá. Vou estudar. Calma aí, cuidado. Que você escreve sou eu, caralho. Não, se for você, tá ótimo a questão aqui. Eu tô aqui no Subway, tá ligado? O antigo Subway. Tem um cara que perde de mim, peraí. Não é Subway, Dudu. Subway é uma marca que existe na vida real. Esse daí é Tarkoway. É verdade. É Tarkoway? Sei lá. É verdade não. Homem entendimento? Caraca, eu acreditei nessa fanfic, velho. Eu falei qualquer porra, mano. É Subway, velho, mano. Passar. Caralho, velho. Tô perdido. Esse bagulho de coça, mano. Tá entrando na minha mente, mano. Tô escutando esse... Não tô escutando o cheiro, mano. Eu acabei de matar o cheiro do player. Passa. Vai, Dudu. Vai, eu quero ele. Acabou contigo. Foi mal? Montei o bagulho. Sede, tio Cabelo. Falou pelos sete meses. Não tá sendo fácil, mas sempre tento estar aqui acompanhando o seu conteúdo. Eu sou um menino que fica pedindo. Fala, é papai. Da hora, sede, tio Cabelo. Tamo junto, meu filho. É lá, só meu irmão. Aparece quando der, tá ligado? Tá sem nada pra fazer. Acabou o dia de trabalho. Quer dar uma relaxada. Daí, acabou o dia da faculdade. Quer dar uma relaxada. Acabou o dia de trabalho de digital influencer. Sei que é uma rotina puxada. Tá ligado? Sentar, fazer assim... Mó difícil trampar. Quando você chega no final do dia, você faz... Você limpa seu suor e fala... É, hoje rendeu. E aí você abre a live do Calangão. Pra dar aquela distraída. Aquela... É... Descontraída mesmo, tá ligado? Pra você relaxar. Pra você assistir um bagulho... Uma gameplay de alta qualidade. Distrair dos problemas. Coça. Onde é esse Coça, velho? Eu não sei mesmo agora. Por que esse Coça? Não sei. Dudu que inventou. Mano, eu tô escutando esse Coça. Tem um parceiro meu lá, mano. Que ele canta... Tá ligado com uma música? Chega, mas... Mano, eu tô aqui no... FC, Kaká, FC. Onde que você tá, Panda? Dudu. Para de correr. O inteiro, velho. É aí na frente mesmo. É aí na frente mesmo. Coça. É... Mano, aqui tá com loot até. É... Coça, Coça. Mano, eu acho que vale a pena até eu subir ali. Pra olhar... Pelo menos na cozinha ali que tem item raro. Será que isso aqui é bom? Coça. 200k, seu cu. Inventou pra caralho. Vou subir aqui, hein. E vou morrer. Alô. 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 Morreu, Dudu? Não morre não. Você entrou no mesmo lobby mesmo? Não. Você matou o Skev com alguma arma, mano? Não. Sou eu que sou... Ah. Pode matar. Alô. Matou? Não. Sou eu aqui na sua frente. Sou eu. Sou eu. Tudo bem. Tudo bem. Alô. Oi. Oi. Boa tarde. Cadê minha arma, irmão? Cadê minha arma, irmão? Dudu, cuidado aí que eu vou fazer um negócio. Alô. Ah, tudo bem? Ah, não tem como levar o vaso, velho. Magulha mó grande, velho. O que é isso, panda? Você tá vendo o que aí, panda? Ah, matei. Mano. Cadê minha arma, velho? Alguns quer que pegou minha arma. Fazer o safe meu e o do calango, por favor. Precisa pra missão assim... Oh, precisa de vaso pra missão? Já droga. Tem uma mochila aí que... Não pega a mochila que tá aí no canto não, tá, Dudu? Ninguém vai pegar a arma dele aí, não foda-se não. É foda. Os caras tão distraídos com a gameplay ali, molecada. Não tô querendo atrapalhar mais do que eu já atrapalhei, tá ligado? Então eu vou ficar caladinho. Morri. Barulho de mato, morri. Mano, eu não sei se aqui nesse quarto tem coisa boa. Coça. Coça, coça. Coça. No final do wipe, Langão. É, mano, pra eu já entrar engrenado pro próximo. Alô. Oi. Coça, coça. Eu sei que coça. Panda, você quer fazer o melhor safe? Pode dropar. Quem que tava de AVS? Eu do corpo. Ninguém. Ninguém do nosso cheiro. Não, porque tem um AVS aqui. Eu não tava, não. Coça. Você que tá correndo... Eu sou eu, eu sou eu, cara. Tá, tá, tá. Calando. Como você morreu, velho? O inimigo. Meu Deus. Tá vendo? Fica fazendo coça a coça e morre. Coça, coça, coça. Eu não sei se calando. Mano, eu nem sabia onde vocês dois estavam. Eu tava mirando com a Termal, eu vi duas negocinho vermelho. Aí eu falei, ah, beleza, meus amigos, né? Porque tava eu e o Panda junto e o Dudu e o filho da puta do Gerivaldo no outro lado. Aí fui ver, não era. Vocês tomei um tiro na cabeça nessa merda. Dudu, eu preciso te fazer uma pergunta muito importante. Ah, não. Você precisa da máscara do Peixilhe? Peixilhe, preciso. Peixilhe. Peixilhe. Ali, 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 ali. O que ele escreve? Nós peidei. Coça. Coça, coça, coça. Eu cheguei, coça. Mutei. Mutei você também. Quem? Eu? Não. Mutei o bagulho. Mutei o bagulho. Pô, mata o Kilo aí. Ah, Discarve não conta a missão, né, Dudu? Aí é foda. Ô, Dudu, você é muito vacilão, Dudu. O quê, Navaoshi? Eu te pedi, mano, pra fazer a imitação. Não vou fazer meme não, vem. Tem mais de 50 imbecil todo dia na minha live aqui. Que nem assiste e fica pedindo meme nessa desgraça. Ô, Dudu. Porra. Porra. Pô, tinha alguém... Mano, tinha alguém na minha live que eu fiz. Vim aqui na... Só pra escutar meme. Vim aqui na minha live. Aí fica... Ô, você... Geme meu nome. Vou gemer no seu cu, fila da puta. Não, é pra você pegar essa mochila. Não quero, não. Minha? Quero. Ô, Dudu, eu pedi pra uma pessoa vir na live aqui. Olha essa pessoa do meme, olha aqui. Eu pedi pra ele falar, geme meu nome. Você não falou, me deixou no vácuo, velho. Mas eu salvei o termal. Ei, eu gemo, Navao. Eu gemo. Não. Então, tio, né? Nossa, mano. Que confusão, velho. Às vezes parece que eles não tão falando português. Só, só eu que acho isso. Quase essa ar... De onde é que eu vim? Eu não sei de onde é que eu vim. Tem um menino aqui? Alô. Alô? Eu vou acabar dando um suco na cabeça do caramba, porque ele nunca termina, uau. Ué mano, eu tava testando o meu microfone. Ai, eu, eu, eu. Eu também, uau. Cara, por favor, o chat do caramba tá todo pedindo pra você gemer, Dudu. Eu sei, eu sei, eu sei. Não vou não. Mano, o chat do caramba todo tá pedindo gem. Rapaz, levanta a tag, gemme Dudu. Não vou. Vai gemer, cara. Dudu, tem uma coisa que eu aprendi na sua vida, é que você não precisa fazer o que o público quer, irmão. Faz o que o seu coração manda. Não vou, não vou mesmo. Faz o que o seu coração manda. Quase, hein. Eu sei que... Dudu, não geme, mas faz o beatbox. Rápido. Eu vou jogar o seu loot. Tá segurado, né, o seu loot? É. O Ariel, tá segurado o seu loot? O meu tá, o meu tá. Olha lá, olha lá. Subiram a tag, Dudu. Gemme Dudu, Ariel. Não vou, nem fudendo, nem eu que gemo. Não, eu gemo pra você, Marcelo. Pede, pede, pede pra gemer, vai. Calmei, calmei, calmei. Dudu, eu vou descer a escada. Pede pra gemer. Vai, Dudu, pede pra gemer aí, Dudu. Filha da puta, mano. Olha o nasal. Nasal pentelho, nasal mó pentelho. Atrás do biluga lá, tem chance de bitcoin, placa de vídeo. Aonde? Que biluga? Que que é biluga? Que que é biluga? Que que é biluga? Coçar. Atrás de você? Ah, mano. Como assim atrás de mim, cara? Pô, vocês não falam a sério. Olha lá. O ET, biluga. Biluguinha aqui. Que que é isso, mano? Ninguém fala sério hoje em dia, mas... Coçar. Lá no shopping. Que shopping? Seu cu. Alô. Panda, eu já tô com loot aqui, pô. Pode dropar, velho. Alô. Lute não se leva, cara. Pô, bora sair na scav camp ali, velho. Você ganha conquista, panda. Alô. Mas depois você vai me afirmar essa conquista, hein, filha da puta. Mas você vai receber também, carai. Não vou, não. É só de PMC. Alô. Dropa aí, panda, ó. Panda vai levar mesmo pra ele. Pode levar, panda. Alô. 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 Nossa. Para. Pode me pedir quantas vezes. Me dá 500 quantos que eu gemo. Eu faço meme até 50 vezes se você enjoar. Todo mundo pediram pra você gemer. Me passa um pix aí que eu... Faça o que você quiser. Carai. 50 quantos. Eu te ajudo a matar um pix. Tá feliz? Tranquilo. Eu só queria minha mira, né, velho? Vou lá pra catar tombes. Mano, eu não sei onde é que é catar tombes. Sei sim. Ei? Dá pra ir pela rua. Melhor, né? Melhor, melhor. Se eu passar por dentro da Lexus pode ser que dê uma confusão do carai. E hoje em dia não tô querendo confusão, mano. Coa sarra. Monchei no carvinho. Eu sei que coa sarra. Opa, tem... Carai, olha o tanto de... Tem escreve aqui na frente, tem escreve. Aqui na frente. Aqui, aqui, aqui. Onde que eu tô? Do meu lado, ó. Colaram aqui. Aí, ó. Entrou. E tem outro ali. Tem outro ali. Na rua. Na frente. É, mano. Eu tô evoluindo a gameplay, tá ligado? Nossa. Você ainda não sabe o nome das caunetas. Beluga. Que que é beluga? É... Acabaram de falar de beluga aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Calma aí, calma aí. Tô todo ferrado aqui. Aqui na bira. Onde que eu tô mirando? Reto, ó. Reto na rua. Reto na rua aqui, ó. Aqui, ó. Onde que eu tô mirando? Ah, mano. Ele tá inventando beluga, cara. Tá todo mundo inventando. Tão entrando na minha mente. Tem beluga porra nenhuma. Nossa. Coça tá ecoando na minha mente. Mano, é foda. Na minha também. A diferença é que eu não tô me segurando pra falar. Pra não falar. Não tô me segurando pra não falar. Eu falo. Tá ligado? Coça. Eu sei que coça. Coça, coça. Eu sei que coça. Pala com esse negócio, mano. Foi mal, foi mal, foi mal. Nossa, não agachou a vitamina que eu preciso. Que merda, velho. Eu tô dirigindo, mano. Com essa porra desse negócio de coça a coça na cabeça, mano. Eu quase bati o carro, cara. O rapaz será indo do calango quando ele desmuta. Alô e coça a coça. Alô? É, mano. É que vocês estão na gameplay. Não quero atrapalhar, tá ligado? Porque o Dudu ficou bravão com o Navarro. Falou, Dudu. Não, é porque ficar falando… Tu viu, né? Fica o negócio… Não, é porque ele fica falando de geme toda hora. Nem é o que geme nessa costa. Eu não tava nem falando nada de geme. Eu tava rindo do calango imitando. Calma. Você ficou puto só comigo. Só comigo, Dudu. Se eu fizer isso com você… É… É… Matando alguém. E aí? Ele fica puto. Caralho, ganho. Caralho, ganho. Isso é pra porra, mano. Hã? Dudu tem seus preferidos, cara. Eu não tenho nada a ver com essa história de vocês aí, não. Tá ligado? Essa história de amor, né, Calandro? Então, mano. Entre tapas e beijos. É ódio, é segredo. É… Não sei mais. Caralho… Qual novela que é isso aí? Tapas e beijos. Qual ação? Na verdade… Caralho, eu nunca tenho nada nessa merda desse lugar aqui. Você lembra que não abriu isso aí, velho. Sempre que… Eu peguei, eu peguei. Para, já achei bitcoin aí várias vezes já. Seu puro. Nunca achei um bagulho aqui. Eu já achei um bagulho aqui. É Dex aqui, ó. Ele achou dois bitcoins abrindo sete vezes o bagulho. Chuta, não chuta. Tá bom. Por que você não dá uma gemidinha, então? Não, não. Só se usou do gênero. Ah, e é muito chantalho. Só se usou pedi, né, na verdade. Não, é pedi. É pedi. Coça, coça. Alô? Alô? Que é sério? É aqui o trem? Não é aqui. Qual trem? Meu… A caixa do meu… Aquela caixa. Do catatombis. Caixa do catatombis. Ah, a extração? Não, não. A caixa que… Que fica aqui no caminho que o Dudu falou para eu ir uma vez. Eu fui e nunca soube isso de novo. Ah, você passou. É de frente para a chave que você abriu. Nossa. Então deixa quieto, então. Não vou voltar lá, não. Coça. O problema do Tarkov aqui… Não é que não? Não é que não. Aí é foda, irmão da arma. Mas você pode passar por aí, só que aí vai voltar tudo. Não, não, não. Eu estou indo embora. Eu estou cheio do loot. O único bagulho do Tarkov que é muito vida real é você… Isso de voltar, né? De voltar e voltar de novo. Tipo, você ir para voltar e depois voltar de novo. É… Não dá para ir de Uber, né? Na vida real você vai de Uber. É… Não, não. Aqui onde eu moro não tem Uber. Uma mano todo dia… Não tem. Aqui onde eu moro não tem Uber. Aqui onde você mora? Complexo da Maré. Eita! Mentira. Eu como sei quando você fica de pé. Mentira. Mentira que você mora na Maré. Moro na Maré, mano. Na Vila do Jornal. Na Vila do Jornal. Agora eu estou morando na Baixa do Sapateiro. Cadê o Medidão? Embaixo do Sapateiro? Aham. Caralho, muito foda, mano. Tem sapateiro aí? É… Mas é porque o Vuga é sapateiro por outro nome, mano. Certo, entendi. Não vou falar porque é totalmente necessário falar isso. Estou mamando e estou gostando, galera. Ai, que delícia, Dudu. Isso aí! Dudu, na moral. O Bolsonaro acabou de me mandar um zapper. Ele quer manter uma gameplay de Tarkov com você. Duvido, cara. Ó, vou dar play no áudio dele. Vai, vai, vai. Ó, Dudu, vem jogar um cão de Tarkov aqui, ó. Beleza? 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 Esse é o Chinim, não é? Beleza, vou jogar um Tarkov aqui, Dudu. Ó, Dudu Martins. Alô? Ô, Calanga, esse é o Chinim, não é? Que Chinim, mano? É o Bolsonaro, cara. Que porra! Mano, o Chinim imita muito bem também, véi. O Bolsonaro? É. Nem fudendo. Deixa eu mandar um áudio pra ele. Fala com ele. Mandar um áudio pra ele. O Chinim e o Dudu falou que você imita o Bolsonaro bem pra caralho. Tipo assim, beira a perfeição. Você pode me mandar um áudio imitando pra mim? Mano, você não sabia. Não, oi. Como que foi? Na moral, agora, tipo, quantas horas você usou pra zerar o sequeiro no pão de queijo, mano? Mano, foi mais fácil do que parece. Não é possível, véi. Tá ligado? Pão de queijo funciona legal. Eu já aprendi naquele vídeo, mano. É foda, mano. É muito tempo livre também, tá ligado? Mano, você devia fazer uma tatuagem num pão de queijo, né, véi? Que você fez o impossível. Ia ser muito foda. Eu faria um pão de queijo. Caraca, você viu? Você viu? Mas tem que ser um pão de queijo com os fios ensaindo, né? Não, não. Você vai fazer um pão de queijo segurando uma espada. Aí todo mundo... Que significado é isso? Nossa, irado. Mano, eu fui muito épico nesse pensamento. Eu fui muito épico nesse pensamento. Foi. Foi. Visão, mano. Papo de visão mesmo. Visão máxima. Nossa, o açúcar tá 100 mil reais. Pô, minha ideia foi zica, né, rapaziada? Foi. Transcendeu. Ô, Calango, eu tô levando pra você um capacete, um fone, a M4 do cara que eu matei. Tá toda montadinha. E eu tô levando dois packs de M8561 pra você guardar no pote. Pode repetir de novo, por favor? Eu tô levando um capacete, um fone, uma M4 montadinha do cara que eu matei, um pente extra e dois packs de M8561 pra você guardar no pote. Muito foda. Tem que levar um rig, então. Colete. Isso. Um rig, um colete e uma mochila. Eu fico imaginando, fico imaginando. O cara ia chegar no Calango e ia jogar sairinha assim. Sabe, né, Calango? Também tenho tatuagem, então vai entender. O cara precisa que chegue em você e pergunte o significado. Pão de queijo com espada. É, o cara fala, mano, o que que é esse pão de queijo aí? Ah, é, antigamente. É que eu sou mineiro, só falar assim. Não, mas daí é a espada. Você vai falar que você já fez curso de samurai? Pode ser, eu fiquei um tempo no Japão. Ah, pô. É, eu fiz curso de samurai, rapaz. Pronto, já era, mano. É isso. É. Essa voz parece do Naval. Mano, eu sou irmão do Naval, pra quem não sabe, rapaziada. Sou irmão dele. Mentiroso do caralho. Eu sou, só não moro com ele. Só não moro com ele. Pergunta pro Naval aí. Seu c... Pro Naval não, né? Pro Thiago, que eu não chamo ele de Naval. Não é Thiago? Te amo, Thiago. Meu irmãozão. Só imbecil que chama Thiago, mano. Pô, uma vez eu saí no soco com ele e tomei um... Nossa, tomei tanto soco que eu nunca mais briguei com ele. Por isso que eu amo meu irmão. Te amo, irmão. Muito foda, galera. Amor fraternal. Quer dizer... Sei lá. Familiar. Você não sabia, não, que o nome dele era Thiago? Não sabia, não. Possível. Fiquei puto agora sabendo disso. Eu acho que agora ele vai ficar puto. Deu ter falado. Thiago, Elias. Forou. Forou. Quando o Naval chegar, chama ele só de Thiago, Patrô. Ele vai ficar estranho. Olha o Chininho. O Chininho mandou... Cadê o Dudu? Cadê o Dudu? Cadê o Dudu? Dudu. Ei, Dudu. Parece que o Dudu saiu. Nossa, mano. Ei, Chininho. Eu queria mostrar pro Dudu a porra do seu áudio. Complexo da Maré. Alô? 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 Ô, Naval. Alô? Alô? É ou não é que a gente é irmão? De sangue, de sangue? Viu? Eu tava falando da história daquela vez que tu... Não entendi. O microfone do Naval deu uma... Eu nunca mais... Alô? Oi, oi. Alô? 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 Alô, Dudu? Alô? Alô? Dudu? Não sei. Pelo amor de Deus. Pera que eu nem escutei o que ele falou. Ele só saiu, eu acho. Pera que... Não sei. Que isso? Me deu um tomate. Dudu tá teitado desde cedo hoje, véi. Cê tá foda aí, meu. Tomate? Temate? VHS. 35 mil reais. Que que eu tô mandando de errado aí, ô... O caralho? Aonde? Ixi, tomou ta me out, Ariel. Não sei. Por que que aconteceu? Frase da... Ah, é por causa do chama Ariel? Ah, é porque tu não pode ficar... É porque os caras ficam falando pra eu chamar os outros pra jogar e as vezes enche o saco. Daí perdemos a linha. Tinha que banir uma palavra chama. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Foi mal. Foi mal aí. 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 Que isso? É punição pra banimento? É. É. Pra você é até banir. Banir o bagulho. Olha lá. Relaxa, príncipe. Obrigado, ADM. Você é lindo, maravilhoso. Vamos pular. ADM é top. ADM é top. Esses Rolex. E a fita VHS. Puta, mano. Eu vendo a fita VHS, molecada? Pode vender no Face, no Psy Keeper? Não, não no Face. Psy Keeper. Psy Keeper. Não, nunca vende bagulho no Face, mano. Face é só pra... Só pra você comprar coisa ali. Hã? Hã? Falaram pra eu pegar essa Negociation Key aqui, o bagulho é uma merda, velho. Negociation Key. Sabe lá, sabe lá onde tem a chave da Relax? Da o quê? Na chave da Relax. Que que é Relax? Relaxation. Relaxamento. Não sei. Aquela chave lá do... Ai, como é que eu te explico isso? Não sei o que você tá falando. Aquela, aquela porta roxa. Não sei. Relaxamento, cara. Lá no... Relaxamento. Mas é? Relaxamento. Relaxamento. Ah, ah. Pelo amor de Deus. O que que tem? Carai. Então, essa chave aí, dentro dessa chave tem um dos spawns dessa... Da chave da Relax. Ele sabe, já ensinei. Tá negociando. Aonde? Na Streets. Fala de novo. Aquela chave, Relax. Aquela chave, Relax. Ah, vocês são burro, cara. Sabe a chave Relax. Não tô zoando, eu tô tentando entender aonde que dropa essa chave do carai. Pelo amor de Deus. Eu te ensinei aquela vez, cara. Acho melhor mostrar depois. Acho melhor mostrar. Ó, frase Dava Jones. Mario Next. Ondas cerebrais. Ondas cerebrais. Alô. Opa. Ah, eu botei o calango. Caralho, mano. Ô, então... Eu só não vou botar o calango aqui porque até agora ele não me xingou. Mas se ele me xingar, tu vai levar de mute também. Tomar do seu cu. Tá mutado. Tomate cru. Ai, cadê o Dudu? Ô, cadê o Dudu, cara? Queria mostrar o áudio do Shinini imitando o Bolsonaro. Eu até agora não ouvi, porque eu queria ter a primeira reação, né? Eu queria ver isso aí também. É... Hum... Ô, bora? 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 Mostra só na live antes aí. Vocês me xingaram o Bolsonaro. Vou bora... Ó. Salve, patriota, calango. Eu não sei por que o Dudu tá falando isso. Eu não sei imitar o Bolsonaro. Ele é maluco do calango. Era tudo torto, mano. Vai te roubar no cu, Dudu. Porra, mano. Ele nem sabe imitar o Bolsonaro. É de onde que o Dudu tirou isso, mano. O Dudu meteu o louco aí. Shinini, da onde o Dudu tirou isso? O Dudu meteu o louco aí. Ele tirou da bunda. Igual ele tira... Nossa, mano. Expectativa, tá? Porra, o Dudu falou e o Shinini... O Shinini sabe imitar perfeito, véi. Eu acreditei, véi. Eu acreditei, juro. Eu tava aqui. Não, o calango vai puxar o celular ali. É o próprio Bolsonaro, tá ligado? Pô, vocês nem me chamaram pro time, né? Não. Pô, eu tenho que levar capacete, Panda? Não. Você tem uma panda adicionada aí, calango? Não. Tem, né? Não. Tem uma de convite. Mandou? Como que aceita? É... Lá no Messenger. Ah, perfeito. Perfeito. Nossa Senhora. Panda. Já tem um milhão aí, né? Não, tem dezenove só. Como é que eu faço pra me adicionar aqui também? Renato Cracchiani, né? Ninguém aqui não, né? Renato Cracchiani. Renato Cracchiani. Sou eu, Zé.